Meu Deus! Olá pessoal, sejam bem-vindos ao K-Play, eu sou a Letícia e como vocês viram no título do vídeo, hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo completamente diferente dos vídeos que eu trago aqui no canal geralmente. Então, hoje eu vou provar algumas comidinhas asiáticas barra coreanas e dar o meu feedback pra vocês do que eu achei. Antes de começar o vídeo, eu queria mandar um abraço muito especial pro Samy, pra lojinha do Samy, que foi onde eu comprei todas essas comidinhas. Então, eu vou deixar o link da lojinha dele na descrição, porque ele sempre traz novidades e um esforço gigantesco da parte dele pra trazer esse tipo de coisa do outro lado do mundo pra cá, então é isso. Pra começar, o primeiro que eu vou comer é esse Chocopie, que é um doce. Eu já vi muitos idols comendo esse doce, então eu acredito que ele deve ser bom, mas... No princípio, parece um pão de mel, eu não sei se todo mundo conhece pão de mel, eu acredito que sim, mas é uma coisa bem popular, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul. Logo de cara, olhando assim, parece um pão de mel, vamos ver. Não tem nada a ver com um pão de mel. Eu fui completamente enganada pela parte de fora, bem diferente. Eu esperava que fosse algo mais, não molhado, mas mais recheado, quem sabe? E eu não senti tanto recheio. Ele tem um recheiozinho branco no meio, não sei se vocês vão conseguir ver. Que parece tipo aquela Maria Mole, eu não sei se vocês conhecem também, eu vou deixar a fotinho por aqui. Que é uma coisa que é um doce que tem uma textura meio, parece esponjinha assim. O próximo que eu vou provar é o salgadinho. É um salgadinho de polvo. O que eu sinceramente não sei o que esperar disso aqui, porque eu não faço ideia de que gosto polvo tem. Eu nunca comi polvo. Nossa, o cheiro disso. Eu sei que muita gente fala que salgadinhos asiáticos, salgadinhos nesse estilo, salgadinho, Tipo, geralmente eles tem um gosto meio agridoce, que é aquela coisa que é um salgado com um doce misturado. Então, eu realmente não sei o que esperar, mas o cheiro assim, não. Vamos ver. Ele tem formato de um peixinho, que eu achei extremamente fofo. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas vamos ver. Ok. Eu tô extremamente surpresa, porque eu achei que pelo cheiro ia ser uma coisa muito ruim, mas é muito bom. Ele tem no fundo assim um gostinho de peixe, o que é esperado por ser polvo, mas é bom. O próximo é esse bolinho aqui, é um bolinho costarde de Cheeseberry. Eu também já vi alguns idols comendo esse tipo de coisa. Ele é assim, parece aquelas... Como é que é o nome? Aqueles bolinhos... Bolinho Maria? Como é que é o nome? Eu vou deixar uma fotinho, porque eu simplesmente não consigo lembrar. Que medo. É literalmente um bolinho daqueles que eu tô tentando falar pra vocês, mas eu não consigo lembrar o nome. Tá, eu cheguei numa parte aqui que tem um recheio, não sei se vocês conseguem ver. É bom. É literalmente um bolinho Maria. É isso, mas é muito bom. Gostei bastante, gostei desse recheio, que é esse tal de Cheeseberry. Primeiro eu vou comer o pepeiro original, que é o de chocolate, tipo, classicão, assim. Que é um pepeiro. O pepeiro é uma das maiores felicidades dos K-popers, eu acho, porque a gente adora ver idols brincando de comer pepeiro. Mas isso, deixa eu provar. Parece que o chocolate não tem tanto gosto de chocolate. Não sei se faz sentido, mas... Eu vou até comer mais um. Um palitinho, esse aqui, esse é aquele salgadinho que vem cheio de sal em volta. É de um pacotinho verde. Mas, tipo, o chocolate realmente não tem tanto gosto de chocolate, eu não sei como isso é possível. Mas é bom, só não é tudo aquilo que eu tava esperando. Agora, nós chegamos numa parte que eu tô com muito medo, porque eu sou uma pessoa zero tolerante a pimenta. Eu vou provar o famoso miojo coreano, super picante. Ai, eu botei... eu deixei o saquinho. Eu vou lá buscar. Voltei. E é o miojo. Ele é, pelo que eu lembro, é do extremamente apimentado, sei lá o quê. Eu tô com medo, mas... É isso. Primeiro, eu sei que provavelmente isso vai ser em vão, mas eu quero provar ele sem nada. Porque eu quero ver se o miojo coreano sem temperos tem o mesmo gosto do miojo brasileiro. Então, vamos lá. Ó, peguei um pouquinho aqui. Tá, sem tempero ele tem o mesmo gosto do miojo brasileiro. Aqui tem um saquinho que diz vegetable mix, que é... pelo que eu tô vendo aqui tem um monte de temperinhos dentro. Eu não sou uma grande fã desse tipo de coisa, mas eu vou colocar tudo pra comer, porque é o objetivo do vídeo. Não vou colocar tudo. Meu Deus, o que é isso? Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, porque eu acho que vai embaçar a câmera. Olha isso, gente. Tem tipo uns pedaços... eu não sei se vocês estão vendo. Meu Deus, não sei onde é a câmera. Tem tipo uns pedaços de madeira, ou que negócio bizarro. Mas, tá. Olha aqui, gente. Parece tipo uma madeirinha o negócio. Meu Deus, tô com muito medo de comer isso. Mas tudo bem, vamos lá. E aqui, nós temos o temperinho. Eu acho que eu abri muito pouco e agora não tenho como abrir de novo. Eu vou colocar aqui. Ai, acho que eu já coloquei ele mais. Acho que me empolguei. Ele não deixou tão vermelho, o que é bom. Fiquei dizendo, quanto mais vermelho, pior, então... Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus, não faz isso. O que eu tenho que comer pra passar? Eu não tomei o chocolate. Minha boca tá dormindo aqui completa. Eu juro que eu não tô fazendo drama. Meu Deus do céu. Eu queria comer mais, sabe? Eu tenho medo de eu passar mal. Vocês não têm noção. Tipo, minha boca tá completamente dormente. Queimando, literalmente queimando. Mas eu quero provar mais um pouquinho. Porque, assim... Tem que valer a experiência, né? Tentar pegar com mais onde não tem tanta pimenta. Ah, eu não quero mais. Eu tô lembrando do Jihun na época do 101. Quando ele comeu o miojo e ele também ficou desse jeito. E eu dei risada dele, porque eu achei que ele não tava sofrendo tanto. Espero que vocês divulguem esse vídeo para pessoas que vocês conhecem. Só pra compensar pelo meu sofrimento que eu estou passando. Porque, juro pra vocês, minha boca tá completamente dormente. Eu não tô sentindo minha língua. Eu não sei nem se eu tô falando direito. Então, se vocês não estiverem me entendendo, peço perdão. Esse aqui é outro pepeiro. Dessa vez é com amêndoas. Eu espero que esse seja melhor do que o outro. Opa, assim, pepeiro. Que o outro, porque eu... Meu Deus, peguei um quebrado. Ai, esse eu já gostei mais da aparência dele. Porque ele tem mais... Parece que tem mais chocolate. Achei o meu pepeiro. Nossa, que negócio... Que coisa maravilhosa. Pra finalizar, eu tenho aqui... Algumas balinhas, chicletes... Sei lá. Olha o tamanho disso. Que tipo de balinha tem esse tamanho? Não quer nem ir morder. Eu não sei ela. Acho que ela é de morango. É de morango. Tem um morango desenhado. Vou ficar com... Vou ficar com a coisa aqui, porque senão eu não vou conseguir falar. É muito bom. Eu acho que eu nunca comi nenhuma bala brasileira. Que tem esse... Tá muito engraçado. Que tem esse gosto. Eu não sei se é porque minha boca tá dormente por causa do... Do miojo, mas eu tô sentindo a bala meio ardidinha. Eu acho que é por causa do miojo. Aí aqui agora tem essas outras três. Aqui não diz nada sobre o sabor. Isso tá escrito, eu acho, que em japonês. Então eu não faço a menor ideia. Primeiro eu vou provar essa azulzinha. Coisa horrível. Ai, não. Não, 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 não. Ai, eu espero que elas... Eu espero que elas não sejam todas ardidas, assim. Agora eu vou provar a amarelinha. Ai, eu tô até com medo. Por quê? Nossa Senhora. Eu acho que essa aqui é de limão. Ai, meu Deus. Sabe, eu queria comer uns coisinhas. Eu não esperava que eu ia ficar sofrendo. Por último tem essa aqui de vermelhinha. Não sei que sabor é. Deve ser horrível também. Tá. Essa aqui é a menos pior. Porém, também não é boa. Parece tipo aquelas balas de coca mesmo. Só que... Pior, mais azedo. Pra encerrar, tem esse aqui. Esse aqui eu tenho certeza que é japonês por causa do que tá escrito. Que eu não sei o que é, mas tá escrito em japonês. Pela capinha aqui do chiclete, eu já tô vendo que eu vou sofrer horrores. E assim... Ah, meu Deus. Olha a cor disso. Eu não vou nem pegar inteiro. Vou pegar só um pedaço. Meu Deus. Por quê? Sério. Eu vou fazer um sorteio pra vocês. Pra participar do sorteio tem que me seguir no Instagram do canal. Que vai estar passando aqui em algum lugar. Tem que curtir a foto que eu vou colocar lá no Instagram. Tem que ser inscrito do canal, obviamente. E comentar aqui embaixo a hashtag Comida Coreana Key Play. A experiência foi muito boa. Foi bem divertido gravar esse vídeo. Mas... A minha boca ainda tá dormindo. E acreditem se quiser. Tá doendo muito. Eu quero comer isso aqui. Mas foi muito divertido. Provei muitas coisinhas que são diferentes de coisas que a gente tem aqui no Brasil. Eu acho que o mais próximo do que a gente tem aqui no Brasil realmente é esse bolinho costarde. Esse bolinho costarde. Que é igual uma Ana Maria. Muito obrigada quem assistiu até aqui. Se você é novo, não se esquece de se inscrever no canal. Deixa o like, comenta, compartilha. E até a próxima.